E aí pessoal, aqui é a Gaia Gaia, vamos para o nosso nono vídeo de Mutantes e Malveitores 3ª edição. Estamos vendo aqui os poderes, vamos continuar. Como sempre, vamos tentar ver todas as características, todas as partes que concernem os poderes e dando exemplos tanto de sua aplicabilidade quanto dos modificadores que são atuados neles. Começando aqui com característica. A característica é o poder geral para todos os pequenos poderes que existem na ficção e que não dá para você elencar num único livro. Como está descrito aqui, uma característica melhor, um efeito que concede uma habilidade útil de vez em quando por graduação. Aqui alguns exemplos de características. Compartimento interno, você pode carregar parte de sua capacidade de carga dentro do seu próprio corpo. A famosa bolsa de carne. Efeito especial, você tem um efeito especial com uma rajada de vento que sobra no momento dramático certo, blá blá blá, luz projetada. É o clássico tipo de Sentai, quando chegam lá os Power Rangers e se unem, fazem fila. E saem aqueles fogos de artifício. Isso é um exemplo que dá um bônus de mais dois a impressionar. E essencialmente você tem um efeito especial bonitinho. Estômago de Ferro permite que você coma qualquer coisa. Imitar permite que você possa imitar qualquer som, dando umas 10 enganação para convencer os outros de sonhinhos. Tipo aquele cara da loucademia de polícia. E nesse temporal, você está ancorado no contínuo espaço-tempo, se torna imune a mudança na história. Isso é um poder muito complicado a depender do tipo de jogo que você está jogando. Mudança rápida é um poder bem simples e útil e costumeiro. Que é, você pode mudar da sua roupa de civil para uniforme de herói como ação livre. Pelagio de Londres, você tem uma camada de pelagio que protege do calor e do frio intenso. A imunidade a esses ambientes e por aí vai. Um outro poder muito comum é o poder de não ser reconhecido caso você esteja utilizando óculos. Que é uma coisa muito legal. Você não é reconhecido. Que é o poder do super-homem. Então, isso é característico. Cada uma delas custa 1 ponto. Característica aumentada, por outro lado, é um termo genérico para todos os poderes de buff. Se você quer um poder que aumenta a agilidade, aumenta a destreza, aumenta a força, aumenta a vigor, aumenta a dano, aumenta qualquer outra coisa. Você bota a característica aumentada. Essencialmente, característica aumentada é isso. É o poder que permite aumentar outros poderes. Então, como está aqui, força aumentada a 5, aumenta a força e mais 5 quando estiver ativa. A ação é livre para ativar. O alcance é pessoal. A duração é sustentada. Isso aqui são os parâmetros básicos. Isso tudo você pode alterar colocando extras. Por exemplo, você quer ter o poder de fazer com que os outros sejam afetados também. Você quer ter um poder que aumenta em 5 sua força, mas também que você possa aumentar de outro. Aí você bota alcance. Bota afetar outros que aumentam em um custo. E você agora pode tocar nas pessoas e aumentar a força delas. Caso você queira poder afetar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, você tem que ter também o efeito em área. O efeito volume para aumentar proporcionalmente o quanto você pode colocar. Aí vai depender do que o mestre decide quando você faz isso. Vamos supor que você quer ter um poder que afeta todos os seus aliados em área. Vamos supor que aumente em 2 a força de todos os seus aliados em área. Você tem que escolher o tamanho da área. Vamos pegar a área de 15 metros. Raio de 15 metros em volta de você. É 2 por graduação. Você quer... Como não afeta só você, vai ter que ter afeto a outros. Mais 1 por graduação. Vamos supor aqui que você está querendo aumentar força. Que cada 1 ponto de bônus em força custa 2 por graduação. Então, aumenta em 2. Vai ser 5 por graduação. Você quer aumentar a força em 2 graduações. Então, é 2 vezes 5. Vai custar 10. Para você ter um poder em área que afeta todos os seus aliados. Ah, faltou seletivo. Seletivo é para só atingir seus aliados e não só todo mundo na área. Então, vai ser 6 por graduação. Vai custar 12 pontos de poder para você ter esse poder de área. De aumentar o efeito. Com mais auras de paladino em World of Warcraft. Com Diablo. E por aí vai. Então, isso é um exemplo. Mas você pode aumentar tanto as habilidades do personagem. Força, vigor, destreza, agilidade, luta. Você pode aumentar as habilidades. Mas você pode aumentar dano. Você pode aumentar uma defesa. Aumentar a esquiva dos personagens. A fortitude, a vontade, a resistência. Você pode ter uma aura que dá proteção para os personagens. Que eles ficam mais resistentes. Você pode ter uma aura que aumenta a perícia. Que aumenta a percepção dos personagens. Eles ficam com a percepção mais acurada. Você pode ter uma aura que dá, por exemplo, visão de calor para todo mundo em área. Então, você pode ter isso. Isso é característica aumentada. A contraparte é que você pode ter uma característica diminuída. Você pode reduzir as características de um personagem. Que custa igual a característica diminuída. Então, se você quiser reduzir a força de todo mundo em área, custa 2. Normalmente, as pessoas... Vai tanto para a redução das características afetadas. Por exemplo, você pode ter intelecto quando ganha força. Ah, é. Você pode aumentar uma coisa e reduzir a outra. Normalmente, para efeitos de redução... De forma geral, você vai pedir também que as pessoas façam um teste de salvamento para resistir a essa redução da característica. Mas aí vai depender muito do mestre. E existem outros poderes que reduzem as características. E nós vamos ver depois. Então, se você quer especificamente... Deixa eu ver aqui. Especificamente... É que eu estou aqui com o livro também aberto. O livro físico. Existe o poder enfraquecimento... Aliás, enfraquecer... Que é o ataque de uma característica diminuída. É melhor que você use ele ao invés desse daqui. Apesar de que eles seguem mais ou menos a mesma lógica. Limitado é quando com uma característica aumentada tem algum fator específico onde apenas funciona. Apenas a noite. Apenas quando irritado. Por aí vai. Que aí custa menos um por graduação. Caso seja algo muito raro, você usa como uma complicação do personagem. Armadilha. Lembrando, isso aqui é um exemplo de um poder pronto. Armadilha é o nome de todos os poderes que prendem o alvo em alguma coisa que limita o movimento dele. E o possa imobilizar. Aqui é o clássico da teia do Homem-Aranha, mas também pode ser utilizado como as redes e por aí vai. É uma armadilha. É a distância, a aflição cumulativa, a condição extra resistido por esquiva. Então, aqui ele tem um efeito extra de mudar a resistência. Ao invés de por atitude de vontade vira esquiva. Ele vira a distância ao invés de ser apenas toque. Vira cumulativa, o que quer dizer que toda vez que você atacar vai somando os resultados e tem uma condição extra. Você pode prender o cara com gelo, cola, ter energia. O alvo faz um teste de salvamento de esquiva contra a CD do seu efeito. Um grau de falha deixa impedido e vulnerável. Porque tem um efeito, uma condição extra. Porque soma dois efeitos ao mesmo tempo. Fica impedido e vulnerável. Com dois graus, deixe no indefeso e imobilizado. É importante perceber que também tem o limite que não tem o terceiro grau. O terceiro elemento para a liberdade de armadilha é baseado em dano. Porque você pode quebrar, destruir a coisa que está te prendendo. Compreender é o efeito de você compreender tipos de comunicação diferentes. No caso, tem animais, espíritos para você se comunicar com seres do outro mundo. Com uma granação, você é um médium sendo capaz de perceber o espírito e relatar o que ele ouve ou vê. Com dois, você é compreendido pelos habitantes do mundo espiritual também. Você pode falar com eles. Idiomas representa a compreensão de todos os idiomas. Reparem, isso aqui é um poder sobrenatural. Existe a vantagem linguística que permite que você fale mais idiomas. Para personagens mundanos, use aquela. Porque é muito mais caro do que o poder de compreensão. Com compreensão, você pagando seis pontos, você pode falar todas as línguas que existem e já existiram e vão existir. Isso aí é para compreensão. Com três graduações, você é capaz de ouvir e falar com as pessoas, independente do idioma. E se você é capaz de ler qualquer coisa, você tem que pagar mais um ponto extra. Máquinas é a compreensão de entender o que as máquinas falam e impactam em você. Objetos, você pode se comunicar com objetos animados. Que não necessariamente significa que você fale com o objeto e o objeto fale. Mas sim que você leia as impressões do objeto. Com plantas, mesma coisa. Então, isso aqui é compreender. Tem a falha comum, você só pode compreender um tipo amplo do alvo. Então, você pode pegar uma falha em animais e só falar com cachorros. Só falar com aves e por aí vai. Com objetos, você só fala com objetos eletrônicos. Você não fala com ferramentas analógicas. E por aí vai. Aqui tem outro poder exemplo pronto. Aura de energia. Muito comum. É o famoso corpo de fogo do tocha humana. Alguém que tem uma pele tão dura que quando você bate, você se machuca. E por aí vai. Você pode secar seu alvo com uma aura de energia que causa dano. Qualquer um que é o toque. Deve fazer um teste de salvamento de resistência contra a graduação do dano de sua aura. Você pode ligar ou desligar sua aura com uma ação livre. Caso ela só pode causar dano ao oponente. Você tem que colocar, por exemplo, seletivo. Aí custa mais um ponto por graduação. Caso você, por exemplo, queira uma aura em área. Uma aura de fogo em área, por exemplo. Você vai botar mais um ponto. Vamos supor que você quer uma aura de dano 5. Que afete todo mundo em volta, em 15 metros. Todos os inimigos em volta. Num raio de 15 metros. Essa aura vai custar mais 2 por graduação. Você vai botar o seletivo. Porque aí você só vai atingir os inimigos. Então vai custar 7 pontos por graduação. Não é o grau 5. Ela vai custar 7 vezes 5, 35 pontos. Comunicação. Enquanto compreender é o poder de entender o que outros estão tentando falar. Comunicação é a capacidade de você enviar uma mensagem comunicativa para um alvo. A partir de uma forma pouco comum. Aí, por exemplo. Você tem aqui a forma auditiva. Um raio ultrassônico. Olfativa. Com marcadores químicos. Feromônios. Mental. Telepatia. Por aí vai. Rádio. As ondas de rádio. Tátil. Onda vibratória. Visual. Tem um poder muito legal. Que é o poder de se comunicar com alguém. Falando. Normalmente. Mas você controla as ondas sonoras e só a pessoa pode ouvir. Isso é muito interessante. Que é um poder de comunicação. Escolhe um sentido. Você também pode usar um sentido especial. Perceptível. Blá, blá, blá. 4 pontos por graduação. O que as graduações fazem? Isso aqui. A graduação aumenta o alcance dessa comunicação. Com uma graduação é até 30 metros. Com duas é até 1,5 km. Com 3, mesmo estado ou nação pequena. 4, qualquer lugar da Terra. Sem qualquer lugar do universo. Então vamos supor que você tem o poder de controlar as ondas sonoras que você emite. Para se conversar apenas com as pessoas que você quiser. No caso. Você vai botar, portanto. Comunicação. Apenas num ambiente pequeno. Numa sala. Num salão grande. Um nível. Custa então 4 pontos. E você ainda vai botar o efeito sutil nela. por um ponto que vai fazer com que ninguém possa perceber somente com quem você está falando diretamente. O recipiente deve ter um meio de receber a sua transmissão. Não adianta você se comunicar com alguém, por exemplo, com uma onda de rádio que a pessoa não pode se comunicar. O recipiente pode ignorar a comunicação. Ativar e ter feito uma ação livre. Comunicar-se. Leva quantidade de tempo normal. Outros indivíduos com sentidos aguçados podem tentar detectar a sua comunicação. Caso você não queira ser detectado, você tem que ter sutil. Com área, você pode conversar com todos dentro do alcance. Todos dentro do seu alcance de uma vez só. Você vai comunicar com todos dentro de uma área ampla de uma vez só, uma vez que vai blá 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 blá. Então, a área é diferente. A área para esse, você já dá a área e ela já pode se comunicar com todo mundo dentro dessa localização. Dimensional permite que você se comunique com alvos fora da mesma dimensão. Rápida. Essa comunicação ocorre dez vezes mais rápido do que a fala normal. Então, permite que você possa se compreender de uma maneira mais rápida, o que é muito interessante. Então, por exemplo, caso você queira ter uma ligação telepática com todas as pessoas do seu grupo. Por exemplo, vamos pensar assim. Você quer ter uma ligação telepática com todas as pessoas dentro de São Paulo. que ficaria mais ou menos em longo. No mesmo estado ou em uma nação pequena. Vamos dizer que você quer fazer um telepata que tenha esse efeito. Como é que funciona? Você vai ter comunicação, alcance longo. Então, ele vai ter que ter três graduações. Você vai dar seletivo, área. Você vai dar área para ele. Seletivo, mais duas por graduação. e sutil 1. Sutil 1 para ele. Ninguém sem o efeito de telepatia pode se entender, compreender. E rápida. Então, quanto que vai custar? Mais um por graduação seletiva, mais um por área. Ela já custa normalmente quatro pontos por graduação. Vai custar seis pontos por graduação. Seis vezes três dá dezoito. Aí você vai ter mais um por ela ser rápida. E mais um por ela ser sutil. E vai custar 20 pontos de graduação. Esse poder de você se comunicar telepaticamente com todas as pessoas do seu grupo dentro de São Paulo. Pronto. Aí você tem. Falhas depende do sentido. Ela precisa que a pessoa perceba você de alguma forma. Ilimitada. Ela funciona apenas a um grupo específico. Se ao invés disso você só puder se comunicar com o seu grupo. Aí ao invés de você pagar aqui seletivo, você vai ganhar limitado. Então vai custar menos um por graduação. Caso você só possa se comunicar com o seu grupo, aí o custo vai de seis, que você tinha aumentado, para quatro. Você vai reduzir o custo, na verdade. Controle de sorte. Cadê? Controle de sorte. Controle de sorte é um poder legalzinho. Você pode gastar pontos heróicos ou o uso da vantagem sorte para afetar outros. Para cada graduação, escolha um dos efeitos. Controle de sorte significa que quando você usa seus pontos heróicos, ou você usa os pontos da vantagem sorte, você pode afetar outras pessoas além de você. Aí cada um desses efeitos custa três pontos de graduação. Você pode gastar pontos heróicos ou o uso de sorte em benefícios de outros personagens. Você pode conceder pontos heróicos ou o uso de sorte para os outros. Você pode gastar um ponto heróico ou o uso de sorte para cancelar o efeito de outro ponto heróico. Ou você pode gastar um ponto heróico ou o uso de sorte para forçar outra pessoa a fazer uma nova rolagem e ficar com o pior resultado. Cada um desses custa três pontos. Para ter todos, você vai gastar doze pontos. Extra em área. Funciona meio wrong sobre todos os alvos na área afetada. Só que você pode atingir todo mundo ao mesmo tempo. Isso se torna muito forte. Você pode gastar, por exemplo, um ponto heróico e fazer com que todo mundo tenha má sorte e re-hole seus testes. Caso você queira que só afete seus colegas e não afete todo mundo menos seus colegas, só você pode escolher quem queira ser atingido ou não. Aí é seletivo. E também aqui você pode colocar o benefício de sorte como que nem a vantagem. Falhas. Pode ser existido um teste de controle de sorte. A distância. Normalmente você pode afetar qualquer um. que você perceber. Se você reduzir isso, você vai ter que fazer um teste para atacar um alvo para fazer efeito. Com efeito colateral, tem basicamente aqui. Caso seu esforço altere a sorte. Para alterar a sorte falhe, você sofre um contratempo. Essencialmente, o que acontece é que caso você falhe ao utilizar sua sorte, significa que você teve azar. Resistível, os alvos de controle de sorte podem fazer um teste de salvamento, que normalmente não acontece. Vamos agora para o poder crescimento. Você pode aumentar de tamanho temporariamente. Essencialmente, o crescimento aumenta diversos atributos seus, diversas características suas. Cada nível de graduação em crescimento aumenta em um força e vigor e sua massa. Também, cada nível aumenta... cada duas graduações aumenta em um intimidação. Cada oito aumenta em um sua velocidade. Cada graduação em crescimento diminui em um seus testes de fortividade. Cada duas graduações diminui em um suas defesas de esquiva e de aparar. Um extra muito curioso de crescimento é que ele pode ser permanente. O que significa que o permanente você é inato. Você é sempre grande. Naturalmente grande. Porém, o seu crescimento não pode ser anulado. Por isso custa zero graduações. Criar é um poder muito interessante que permite que você crie coisas. Como o anel do lanterna verde. Qual é o problema de criar? O problema de criar é que você tem que tomar muito cuidado da maneira como você implementa isso no jogo. Por quê? Você pode criar uma quantidade de massa e de volume. Cadê? Igual a graduação desse poder. Cadê? Você pode criar um objeto com uma graduação máxima de volume igual a sua graduação neste efeito de resistência. Pera. De volume igual a sua graduação neste efeito. E resistência igual a graduação neste efeito. O que isso quer dizer? Vamos lá para a tabela de efeitos. Tabela de medidas. Vamos supor que você tem 10 graduações. Você pode criar 30 metros cúbicos de coisas. Lembrando que um metro cúbico equivale a mil litros. Então você pode criar 30 mil litros. Um objeto com 30 mil litros. Ao você ter criar 10. Isso não parece muita coisa. Mas é importante perceber que é bastante coisa. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver capacidade de controlar a espessura do objeto. Com criar 15 mil metros cúbicos. Se você criar um cubo de apenas alguns centímetros de tamanho, por exemplo. Você poderia criar um objeto que poderia cobrir o Brasil inteiro. Só para vocês terem noção de como esse poder é perigoso. Um jogador astuto ou um vilão astuto vai poder acabar com toda uma aventura. Porque, por exemplo, alguém com criar 15 poderia facilmente criar uma gosma que tome São Paulo inteira. São Paulo inteira tomado por uma gosma. Então, é um poder que, aparentemente, não é a grande coisa. Mas se usado por um vilão astuto, por um personagem, por um jogador bastante preparado para quebrar o sistema. É um poder que você pode quebrar o mundo inteiro. Com mais ou menos isso aqui, com criar 19 você pode cobrir a terra inteira com uma substância. Então é importante tomar muito, muito, muito cuidado com esse poder. Eu falo isso porque tem um personagem no Brasil de Heróis, que é um mencionário, que tem que criar... O nome dela é petróleo. Ela cria uma substância que parece petróleo. E ela é capaz de criar uma quantidade abusiva disso. Ela pode criar, pela tabela, petróleo suficiente para tomar São Paulo inteira. Então tem que tomar muito cuidado com o que você permite ou não com esse poder de criar. Seus objetos são estacionados uma vez que os tenha criado, embora outros efeitos possam movê-los. Você não pode mover um objeto depois que você o cria. Ok? Agora vem vários pequenos detalhes que são importantes para os objetos. Um objeto criado pode conceber cobertura ou camuflagem normalmente. Você pode prender um alvo com um objeto criado. Normalmente ele ainda tem um teste de esquiva para tentar não ser preso dentro da coisa. Porém, se o cara puder criar uma área muito grande de um objeto, o mestre pode nem permitir que o alvo tenha um teste de esquiva para se esquivar. Porém, ele pode ainda tentar quebrar o objeto normalmente. A dureza de um objeto é normalmente igual à resistência dele é normalmente igual à sua graduação. O que eu sugiro a todos os mestres fazerem é que todos os poderes de criar tenham essa falha daqui que seja proporcional. A resistência é proporcional à quantidade que você criou. Então se você quer ter um objeto muito resistente, você tem que criar menos dele. Isso é o que eu sugiro. Senão você vai ter, por exemplo, alguém com criar 10, pode criar um prédio inteiro de um objeto e prender todo mundo num objeto com resistência 10. É muito perigoso esse poder. É importante tomar cuidado. Derrubar objetos criados funciona como um efeito de área, baseado no tamanho do objeto. Então você pode derrubar um objeto em cima de várias pessoas e causar dano com isso. O dano é igual à resistência. Então se você cria um objeto com resistência 10, grande, uma chapa gigante, impõe essa chapa sobre os alvos, eles vão tomar dano equivalente a 10. O objeto pode suportar peso referente a um valor de força igual à sua graduação. Então, por exemplo, um objeto de graduação 10 poderia suportar aqui graduação 10, que é 30 toneladas. Ok? Isso aí, retornando aqui para criar. Isso são todos. Criar é um poder muito útil, especialmente na mão de um jogador, de um vilão astuto. Porque vai saber acabar, ele pode fazer com que seja algo extremamente poderoso. Você pode tomar toda uma região com gosma e solidificá-la e tornar, assim, um poder enorme a depender de como é utilizado criar. Estas, amarrar, você tem uma conexão com seus objetos, você pode dar sua força para movê-los. Então, com amarrar, você pode ficar movimentado seus objetos livremente. Custa 1 ponto. Contínuo. Faz com que os objetos continuem em existência até que sejam destruídos ou unificados ou até que você escolha dispensá-los. Normalmente, a ação de criar é padrão e a duração é sustentável. O que isso quer dizer? Se você ficar inconsciente, os objetos desaparecem. É semelhante ao poder do Lanterna Verde de criar os objetos. Se você bota contínuo, os objetos vão se permanecer indefinidamente até que sejam destruídos ou unificados, ou você os apague, ou você os desligue. Estacionar, os objetos ficam criados já em imóveis no ar. Eles resistem a serem movidos com uma gradação de força igual. A menos que você tenha o extra-marrar, o extra-móvel, você também não consegue. Isso aí é para você criar objetos no ar, que eles ficam no ar, desafiando as leis da física. Impenetrável. Os objetos têm o extra-impenetrável, que nós vamos ver depois, quando a gente for ver proteção. Eles são muito difíceis de serem destruídos. Inato. Isso faz com que os objetos não possam ser nulificados. Você deixa os objetos imunes ao poder de nulificação. Móvel. Você pode mover os objetos por aí, com o efeito de mover objetos. Qual é a diferença disso? Móvel. Você pode mover como se fosse telecinese, até a distância. Com o amarrar, você pode mover os objetos com sua própria força, para movê-los. Então, é bem mais limitado. Preciso. Você pode criar objetos mais detalhados e precisos. Os parâmetros exatos de criar preciso fica a cargo do mestre. Basicamente, você pode criar obras de arte do nada. O seletivo permite que você possa tornar seus objetos criados com seletivamente transparentes a ataques. Além disso, você pode escolher... O que acontece é, você pode criar um objeto que escolhe o que é que passa ou não por ele. Esse é o clássico de criar uma parede em volta de você e você pode atacar por dentro dela, mas os alvos que tentarem atacar por fora não vão conseguir. Sutil, então, os objetos ou construtos não perceptíveis. Você pode criar uma parede invisível, por exemplo. Ou transparentes. Com 1 é transparente, com 2 é completamente imperceptível. Com a falha permanente, os objetos duram até que sejam destruídos. Diferente de criar contínuo, você não pode escolher dispensar. Então, caso você não controle se você pode dispensar ou não o poder, o objeto, você coloca essa falha de permanente. Proporcional é, como eu já falei, quanto maior o objeto, mais frágil ele será. A soma da resistência e da massa, do volume, devem ser iguais à sua graduação. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha proporcional e eu tenha 10 em criar. Caso eu queira criar, eu posso criar, por exemplo, 1.000 litros de um objeto, 1 metro cúbico, com resistência 5. Que aí, 1.000 litros equivale à graduação 5 e resistência 5 é 5. Então, você pode criar isso. Ou então, você pode criar, por exemplo, algo com 7, 7 de resistência, mas só 120 litros desse objeto. Retornando aqui. Retroalimentação. Quando os objetos são destruídos, você, o danificado, você também é danificado. Por sua vida, você também é danificado. Nós já vimos aqui mais alguns poderes. Vamos parar aqui em cura. No próximo vídeo, nós vamos ver o poder de cura e ir seguindo em frente. Se você gostou desse vídeo, dê like, deixe, share e comente. Se inscreva no meu canal. Aqui foi Gaia e Gaia. Até a próxima. Falou.